Música Membro da assessoria internacional centro nacional SEGA se apoia o de desenvolve a história e a luta timor-lextininha com o racicano. Música Se eu discute o primeiro-ministro, você necessita de pesquisa de história do Barac-le-Után. Então, o primeiro-ministro tem a experiência do Barac e a reconciliação na luta pela independência. Eu mencionei o caso Barac-le-Után, o Sahara Occidental, Palestina, Mianmar, Oignoi. Eu concordo com o serviço do CNS e o serviço. Eu tenho um exemplo para o conflito. Eu mencionei o serviço do CNS e o serviço do CNS e o serviço do CNS. Membro da assessoria internacional centro nacional SEGA-NB se apoia o assessoria do Conselho de Administração Hamutuk Emanensia. Membro da irakne no dar emaperito. Fusinação Malaysia, Filipina, Camboja, Indonesia, Japão, Portugal, Canada, Peru ou África Sul. Marito da Costa Emergentian Martins Siemens.